Primeiramente um abraço aí para a rapaziada da ESPN, cara, o gol né, tomamos o terceiro gol faltando um minuto para acabar e o time dele ficaram eufóricos e aí o goleiro foi comemorar com o zagueiro lá fora da área e não sobrou outra coisa, quando eu vi que ele estava, era o último lance, o Júlio já tinha falado, já ia pintar para acabar, quando eu vi que o goleiro estava adiantado eu só pensei em bater e fui feliz, graças a Deus consegui sair com esse golaço aí. Obrigado.